Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gente, queria mostrar pra vocês, olha só, estamos floridos por aqui essa daqui é a Orquídea Denfal, que eu fiz o arranjo que tava lá na parte de dentro e eu trouxe ela aqui pra fora, tá? Porque ela tá bem florida, tá muito bonito e eu gosto das minhas plantas, gente, tudo aqui pertinho de mim, olha só que coisa linda olha o céu como é que tá bem bonito e estava chovendo e nada melhor do que a água da chuva pra poder regar essas plantinhas aqui tem outra, olha só, que eu deixei penduradinha aqui olha só, tá batendo sombra agora, mas já bateu sol, tá o solzinho filtrado aqui pelo sombrite é tudo que elas precisam, gente, e olha só, tá linda tem essa nova hacha floral, olha só, cheio de botõezinhos essas daqui são as Orquídeas que eu comprei na promoção, esse Denfal e aquele lá de trás também já trouxe aqui porque aqui é o lugar que elas vão ficar por definitivo então elas já vão acostumando com esse ambiente e outra, eu acabo esquecendo de regar as plantas dentro de casa, gente então eu não sou muito fã de planta lá dentro, tá? eu gosto de deixar tudo aqui, tudo pertinho de mim porque fica fácil, porque aqui eu já pego a mangueira já vou regando tudo e fica tudo bem então vem comigo nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês as florações que tá tendo e tá a coisa mais linda e eu já quero mostrar pra vocês, gente essa Orquídea maravilhosa olha só, eu não sei se vai focar bem aqui a florzinha mas a florzinha é bem pequenininha, gente é a coisa mais lindinha olha só, essas folhas, gente, folhinha pintada a vendedora me disse que é uma Orquídea, né? Orquídea da Mata mas eu vi o nome, tá, gente? eu vou deixar o nome aqui porque eu não sei falar o nome mas é alguma coisa maculata e é a coisa mais lindinha gente, comprei na feira hoje, sábado tá? então vou postar esse vídeo no dia de hoje, mês sábado e, gente, baratinha 20 reais, tá linda tá com duas ars florais eu tava vendo aqui o substrato que ela colocou uma casquinha de madeira, né? tem casquinha de madeira aqui, de árvore mesmo tem até com musgo e tem raízes novas saindo então ela gostou aqui então eu vou deixar por enquanto aqui olha só, você vê que é uma plantinha que tava num vasinho já passado então acredito que antes dela vender, né? então ela cultiva também e acaba vendendo depois e olha só, gente que coisa mais linda tô amando comprar as plantas lá na feira, gente porque tá tudo na promoção olha que coisa linda essa plantinha aqui vou tentar mostrar certinho pra vocês eu vou virar a câmera pra poder focar ah, eu deixo bem certinho olha só, pessoal não sei se vai focar certinho mas olha só a delicadeza dessa florzinha muito lindinha coisa muito linda, gente eu amei comprei essa outra aqui também eu vou deixar uma foto pra vocês verem do ladinho aqui essa aqui é uma muda mas é a coisa mais linda se tiver chegado um pouquinho antes eu tinha comprado uma com floração mas já tinha vendido e ela só tinha essa muda, né? e a que tava com floração gente, a coisa mais linda eu sempre vou falar, gente coisa linda por quê? eu sempre repito isso porque eu amo muito as orquídeas, gente as minhas plantas preferidas são as orquídeas gosto também das outras tudo, gente mas a gente tem aquela preferida, né? e as minhas, gente são as orquídeas independente, tá? eu gosto muito a minha primeira são as falenopsias que eu amo, gente é a orquídea todo mundo conhece como orquídea borboleta, né? e a coisa mais linda mas olha só essa daqui se ela também não é linda, gente os denfal estão ganhando espaço um espaço bem grande no meu coração olha só essa daqui do ladinho tá com uma folhagem uma florzinha meio verde aqui nas pétalas olha que coisa linda e não tem como, né, gente? não se apaixonar por essas lindezas olha só o tamanho aqui da hache floral tem uma outra aqui na parte de trás e mais uma saindo, gente é muita flor é muito bonita aqui no cantinho já mostrei pra vocês e olha só como é que tá, gente o crescimento aqui da hache floral essa daqui é a orquídea Wilsonara é uma orquídea muito linda pra mim é uma orquídea rara porque eu nunca vi ela, tá? é a primeira vez que eu vi quando eu vi na loja, né? falei assim eu tenho que levar porque eu nunca tinha visto ela e é a coisa mais linda, gente aqui do ladinho a gente tem as falenopsis olha que coisa mais linda, gente essas folhas, tá? olha o tamanho da folha aqui é uma folhinha que tá sendo descartada tá pela planta não tem nada ali também tá sendo descartado logo, logo cai não precisa puxar, tá? as folhas que estão saindo elas vão cair sozinhas aqui a gente tem uma cateleia que precisava plantar no vasinho mas ela tava vindo floração eu não mexi nela porque eu não gosto de mexer, gente em planta que tá vindo floração porque eu tenho medo de abortar por quê? porque já aconteceu isso comigo eu mexi numa planta que tava vindo floração falei assim vou trocar de vaso, né? acabei danificando algumas raízes e acabou abortando a floração então eu não quero isso essa falenopsis branca, gente eu amo foi a primeira que eu quando eu mudei pra essa casa foi a primeira falenopsis que eu tive então ela tá nesse vaso aqui olha só o tamanho das folhas deu bastante flor tá aqui na extremidade da acha olha se vocês conseguem ver tem mais um botãozinho aqui e essa outra aqui de trás, gente tá meio branquinha elas tão pintadinhas assim porque tava chovendo né? então muita água, né? nas flores faz com que aconteça isso, tá? essas pintinhas pretas mas é normal também, tá? nada que vai prejudicar a planta aqui tem cateleia tem tronquinho de cateleia já mostrei pra vocês e olha só as denfal tá cheio, gente de floração olha que coisa mais linda abelhinhas aqui tem essa outra acha floral que tá na parte de cima essa daqui é uma rosinha mais clara quando abrir eu vou mostrar pra vocês temos uma outra acha floral aqui, ó na denfal, gente olha que coisa linda por isso que eu falo olha só elas tão ganhando espaço no meu coração porque elas florescem bastante a do arranjo que eu mostrei pra vocês agora olha que coisa mais linda, gente apaixonado deixei o vasinho escondido aqui no meio do asplênio e olha que coisa linda a gente que formou aqui o cantinho eu apaixonado, tá? aqui são a costela de adão algumas outras plantas que eu tenho eu precisava reformar tudo isso daqui precisava mudar tudo mas olha aqui o chifre também olha só com várias folhinhas novas vindo ali os brutinhos aqui são as folhas coletoras acho que são folhas basais que se chamam eu comprei esse daqui porque ele tava na promoção achei ele muito lindo folhas novas olha o tamanho só peguei uma plaquinha de madeira velha que o pessoal daqui do lado tinha jogado e lavei ela, né? tirei o excesso de tinta que tinha ainda ficou algumas mas nada que prejudicasse a planta coloquei um pouquinho de terra a mesma terra que veio nele e coloquei um pouquinho de musga em volta, gente tá? coisa mais linda tem mais brotações aqui do lado olha só aqui a muda nova que veio folhas novas que tinha saído já e tá indo as orquídeas sapatinhas aqui no cantinho estão todas lindas, né? mas só floresce pelo menos uma vez no ano pelo menos as minhas e olha só que coisa mais linda eu comprei essa orquídea gente, por 3 reais já tem uns 3, 4 anos atrás e ela eu andava com ela sempre de um lugar pro outro e ela não gostava deixei aqui, esqueci e foi e olha só deu até uma nova mudinha aqui do lado, tá? coisa mais linda amo inclusive essa orquídea ludiza já me deu muitas flores vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês também olha como que ela é linda no último vídeo eu mostrei também gente, olha só a orquídeazinha a mini a mini denfal olha aqui tá com as florzinhas ainda, cheio de botõezinho a outra haste floral que tá aqui embaixo olha só já está crescendo fiz esse tronquinho aqui acho que eu postei no short se eu não me engano fiz esse tronquinho aqui porque tinha um tronquinho que tava aqui falei assim ah, eu preciso usar ele pra alguma coisa e eu precisei tirar essas orquídeas que estavam no outro tronquinho então eu coloquei aqui nesse suporte provisório, tá? porque eu quero transferir ela pra uma árvore está provisório aqui nesse tronquinho porque eu quero transferir ela depois pra uma árvore ou um galho maior inclusive eu tô com um galho maior aqui olha só que eu vou plantar uma outra orquídea que está aqui gente ela ficou linda, tá? não sentiu nada ainda aqui é uma chuva de ouro vou deixar uma foto pra vocês também aí do lado é uma orquídea que eu trouxe da minha cidade então ela já tem muitos anos acho que ela deve ter ali uns 10 anos e é muito linda tem aqui também mini catleias que eu preciso replantá-las olha só são dois vazinhos que estão aqui ainda não tive tempo a poder replantar elas eu gosto de utilizar o substrato, tá? todas iguais agora eu tô utilizando brita e musgo então eu quero deixar todas iguais e estão lindas, né? aquelas comunzinhas que todo mundo fala ai gente é a coisa mais lindinha só floresce uma vez por ano eu amo até o verde das folhas e olha só como tá bem cuidada estão bem enraizadas olha o tanto de raízes aqui também tem outro vazinho olha só só na brita também é muito lindo gente muito lindo eu amo por mais que não tenha floração eu amo o verde o verde me encanta é uma das minhas cores preferidas e depois que eu postei o vídeo da Asamiocook eu também recebi algumas mensagens gente eu queria mostrar pra vocês como é que estão as minhas depois que eu replantei ela olha só lembra que eu replantei ela aqui nessa jardineira tá? substrato aqui dá até pra ver ainda por cima ó casca de arroz carbonizada já que eu mostro certinho pra vocês e olha o tanto de folha linda gente olha só um verde olha que coisa mais linda esse verde tá? não tá o verde escuro que nem tá aqui do outro lado olha só mas tá muito lindo por quê? porque são folhagens novas tá? então veio folha nova coloquei uma mudinha não sei quem que viu gente quem viu o vídeo vai lembrar tá? que eu quebrei acho que dois galhinhos um galhinho eu coloquei aqui não foi pra frente aí o outro galho que eu coloquei aqui ó eu coloquei bem no meio tá? eu não mostrei pra vocês mas eu coloquei ele bem aqui no meio e ele tá muito bem então eu tô achando que tá dando certo ali o enraizamento tá? eu acho que ela gostou também do substrato substrato uma terra bem soltinha e eu coloquei bastante casca de arroz carbonizada gente não tem tem nada melhor tá? então ele tá bem dredente fica aqui também junto com as orquídeas chove molha a água já escoa tá? então não fica água acumulada meu lírio da paz também olha só tá a coisa mais linda os buchinhos estão aqui estão bem bonitos tá? claro que eu ainda estou cuidando dele né? porque ele tá sentindo bastante talvez talvez né? ele não se recupere porque eu não sei gente o que que aconteceu com esse buchinho tá? o outro tá tá bonito tá soltando folhas novas mas ele tá demorando pra poder se recuperar tem algumas folhinhas que vem mas acaba né? secando e não sei troquei o substrato troquei o substrato novo bem drenante tudo não joga água em cima escoa rapidamente mas a terra fica úmida né? porque eles gostam de umidade e não de encharcamento e tá vamos ver o que que acontece né? acho que nós estamos na terceira semana terceira semana que eu plantei ele eu deixo tudo anotado ali no meu caderninho terceira semana e vamos ver né? qualquer coisa eu acabo tirando eu vi um vídeo do rapaz que pegou e tirou a parte de baixo das folhas do buchinho olha só tira aqui a parte de baixo né? deixa só o topinho em cima ou seja né? a planta não vai tá mandando energia pra essas folhas aqui embaixo vai mandar só pra cima né? pode ser que recupere qualquer coisa eu deixo ele em formato de bonsai dentro do vaso e tá tudo bem o outro lá tá muito bem do outro lado e é isso né? vamos ver como é que eles se recuperam ah! e tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu falei que talvez seria o próximo vídeo tá? e não foi ainda por quê? porque eu tava sem o suporte consegui o suporte olha só saí aí procurando um suporte de madeira porque eu tô sem espaço eu não quero deixar pro outro lado lá porque bate sol e tem uns cachorros né? então eu não quero perder essa planta gente porque é uma planta que eu queria muito há muito tempo e quando chegou né? eu tive que comprar ela eu até mostrei pra vocês num vídeo olha só ela tá aqui na parte de trás está toda enroladinha tá subindo aqui no meio das catuleias e tá cheio de folhinha nova lá em cima o brutinho gente coisa mais lindinha e é uma orquídea muito linda vou deixar uma foto aqui no canto pra vocês verem essa orquídea maravilhosa e eu tô falando gente da orquídea baunilha olha só ela tá aqui no potinho deixa eu ver se eu consigo mostrar não vou conseguir gente porque meu ombro aqui ó tá atrapalhando olha só ela tá nesse potinho olha que coisa mais linda e ela tá indo embora olha só aqui é o tronquinho dela ela vai indo não precisa tá não precisa ah é preciso plantar no chão diretamente não precisa tá se você não tem espaço com chão só precisa comprar um vaso maior ter um vaso maior na verdade se não tiver também pode comprar o vaso coloca uma terra bem soltinha tá porque as raízes vão se fixando digamos na parede se você tiver uma parede pra poder colocar ou mesmo aqui no suporte vou utilizar um suporte aqui de madeira e ela vai subir então as raízes elas já vão grudando agarrando né e vai soltando uns novos galhinhos tá então não precisa ser um vaso muito grande mas também não um vaso pequeno que nem tá aqui posso plantar no chão? pode gente tá a partir do momento que ela vai subindo tá então as raízes delas são raízes digamos aéreas não aéreas porque elas vão estar grudando ali enfim tá é isso eu vou deixar pra falar dela em um próximo vídeo eu preciso achar um vaso ainda tá arrumar um vaso pra poder plantar ela e o suporte já tá aqui e eu quero que ela ganhe esse suporte de madeira porque eu não tenho espaço pra ela aqui no cantinho tá então eu só vou colocar ela dentro de um vaso mesmo um substrato bem drenante e colocar no suporte mas quando eu fazer gente claro eu vou mostrar pra vocês tá e é floração pra lá floração pra cá olha só tá vindo a floração aqui é um epidêndrum esse daqui eu acredito que seja um rosinha olha o tamanho gente da hache floral que tá vindo a base dele tá aqui ó terminando as folhas né a hache floral é tudo isso daqui e dá um pouquinho de flor aqui na ponta temos esse daqui vai vir aqui nos próximos olha só o que que aconteceu por que que tá vindo desse tamanho porque eu troquei o vaso ele ficava num vaso pequenininho e eu coloquei ele num vaso bem grande né grande assim né de tamanho pra ele pelo tamanho onde ele estava e olha só nova floração vindo aqui também gente eu amo o zé pedêndrum também muito lindo bem fácil de cuidar somente uma terra soltinha bastante claridade né e se puder claro um pouquinho de sol tá não sol forte tá esse sol forte não pode porque tá queimando as plantas e quero mostrar pra vocês uma outra planta vocês conseguem ver gente que tá um verdinho bem claro olha que coisa mais linda deixa eu aproximar olha que coisa mais linda gente esse vaso olha só essas mudinhas com verde bem claro bem claro né olha só bem linda tem umas folhagens orquídeas que estão um pouco mais escuras essa daqui é uma orquídea que eu já tenho há muito tempo é de herança tá algumas orquídeas aqui são de herança porque veio da casa da minha mãe e eu apenas fiz o que gente troquei o substrato tá pedra brita tem pedrinha brita aqui no meio olha só só pedra brita e musgo por quê tá quente e eu tenho que regar bastante e elas amaram o substrato gente sinceramente elas estavam feias nos vasinhos de barro que eu deixei não sei o que acontecia floresceu algumas floresceram bem outras já nem tanto tá porque essa planta ela forma aqui ó ela sai a florzinha aqui e o cachinho de flor cai em volta do vaso aqui ficaria cheio até aqui embaixo tá não cresce muito tá não é muito grande mas é uma hache floral né considerável gente e é muito linda a floração tá o cheiro é um pouquinho peculiar tá lembra um pouquinho assim um cheiro de xixi tá sabe quando o gato mesmo aquele cheiro de xixi é isso tá mas pra quem gosta gente isso não atrapalha e eu amo gente mas é isso eu só queria mostrar pra vocês como é que tá bem florido vou cuidar aqui dessa orquídea maravilhosa olha só tá vou deixar o nome pra vocês aí na tela gente muito lindinha essa floração eu amei tá amo orquídea e o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado gente olha que floração linda eu tô apaixonado gente por essa daqui tá eu tenho outras ali mas eu achei muito linda essa daqui e lembrando gente comprei na promoção tá paguei 20 reais é muito linda um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau